Música Não complica, faz o palácio Que eu vou te tacar, vou te tacar, amor Vai na pipa, que eu me amarro E no embalo desse som eu vou Olha que delícia, me deixa sem palavras Me encaixa a boca, meio rodada Louca demais, vivo pra voar Na onda dele, ela quer Se você não sou ninguém, já tentei procurar não tem Não aceita, tu vai além, senta na pipa o cara Se você não sou ninguém, já tentei procurar não tem Não aceita, tu vai além, senta na pipa o cara Se você não sou ninguém, já tentei procurar não tem Não aceita, tu vai além, senta na pipa o cara Se você não sou ninguém, já tentei procurar, não tem Não aceito, vai além, senta na p... Não complica, faz o falácio Que eu vou te tacar com a cor, te tacar, amor Vai na p... Vai na p... Que eu me amarro E no embalo desse som eu vou Olha que delícia, me deixa sem palavras Me encaixa a boca, vem lutada, vem lutada, vai Louca demais E pra voar Se você não sou ninguém, já tentei procurar, não tem Não aceito, vai além, senta na p... Se você não sou ninguém, já tentei procurar, não tem Não aceito, vai além, senta na p... Se você não sou ninguém, já tentei procurar, não tem Não aceito, vai além, senta na p... Se você não sou ninguém, já tentei procurar, não tem Não aceito, vai além, senta na p... Visa, meus amigos, quer vibrar no YouTube